LD, Iago Gomes, os bravos das novinha, tá ligado? Do vale do martins, se prepara que é bem Ela ficou comigo já sabendo quem eu sou Filho do bigode grosso, por isso se apaixonou Primeiro dia me apresentou pra família A mãe dela veio falando ao namorado da minha filha Caralho, prazer, sou o LD Filho do bigode grosso porque Teu sonho era virar minha sogra O meu comer a filha da senhora Mas o teu sonho era virar minha sogra O meu comer a filha da senhora Papai sempre falou, Luan, seja inteligente É só nós ter dinheiro que a família toma a gente Mas o teu sonho era virar minha sogra O meu comer a filha da senhora Mas o teu sonho era virar minha sogra O meu comer a filha da senhora Ficou comigo já sabendo quem eu sou Filho do bigode grosso por isso se apaixonou Primeiro dia me apresentou pra família A mãe dela vem falando ao namorado da minha filha Caralho, prazer, sou o LD Filho do bigode grosso porque Teu sonho era virar minha sogra O meu comer a filha da senhora Mas o teu sonho era virar minha sogra O meu comer a filha da senhora Papai sempre falou, Luan, seja inteligente É só nós ter dinheiro que a família toma a gente Mas o teu sonho era virar minha sogra O meu comer a filha da senhora Mas o teu sonho era virar minha sogra O meu comer a filha da senhora Caralho, prazer, sou eu porra, é o trem E pica Caralho, prazer, sou eu porra, é o trem E pica